Agradeço muito a sua oportunidade de estar aqui com você, de a gente conversar um pouco sobre desenvolvimento humano e tantas outras coisas, né? Com certeza, Ana. A constelação familiar é sistêmica, né? É a mesma coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como a constelação surgiu na sua vida, né? Um pouco dessa história. Porque não é da noite pro dia que a gente conhece uma técnica tão aprofundada como essa. Então, eu sou psicóloga, Annalícia, há mais de 20 anos. Eu trabalhava já em consultório, trabalhava com casais, com famílias. E sempre que a gente trabalha, especialmente com casais, sempre emergem questões da família de um, da família de outro. Sempre a gente tá olhando um pouco além do indivíduo, né? Mas na psicoterapia tradicional que eu fazia antes, antes de fazer a primeira formação em constelações familiares, a gente olha mais pro indivíduo. Então, eu tinha esse desejo, eu tinha essa curiosidade sobre o que que afeta, afinal de contas, essas questões que estão além daquilo que o casal conhece, daquilo que aconteceu na história biográfica do casamento deles. Outras questões profundas, né? Que eles têm dependências com o pai, com a mãe, questões de família. E que impactam tanto a vida de um casal, a vida de uma família como um todo. E aí, eu comecei, eu fui fazer a primeira, comecei a ler os livros do Bert Hellinger, né? O Bert Hellinger, ele não é o criador, mas ele é chamado de criador, porque ele foi quem sistematizou todo o trabalho das constelações e levou pro mundo todo, pra mais de 50 países, né? Então, o Bert Hellinger, eu comecei a ler, 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 fui ficando apaixonada, apaixonada, como muita gente fica, né? E aí, depois eu fui fazer a minha primeira formação, aí mudou totalmente o meu olhar sobre as pessoas, sobre a minha vida, mudou a minha relação com os meus filhos, com a minha maternidade, minha relação com a minha profissão, porque mudou o meu olhar, né? Eu falo que troquei de lente, né? E aí, passei a ver as coisas de uma outra maneira. Ana, e assim, a gente sabe, né, desse trabalho que o Bert Hellinger deixou pra gente, né? Porque faz um ano, mais ou menos, que ele faleceu, né? Então, ele deixou... Menos de um ano. Menos de um ano. Ele deixou aí toda uma história, todo um ensinamento, e eu vou falar por experiência própria, que eu não acreditava, né? Nessa técnica, como ela funcionava. Eu também. E depois que eu participei a primeira vez... Você já fez? Quando eu participei a primeira vez, mudou completamente o meu olhar sobre essa técnica. A Constelação Familiar é uma ferramenta terapêutica, mas ela não é usada só para o psicólogo, ela não é uma linha da psicologia, as pessoas confundem isso, né? O próprio Bert Hellinger era filósofo quando ele sistematizou esse trabalho. Então, ela está em todos os lugares, no mundo e no Brasil, fortemente. Ela está no judiciário, nos tribunais, né? Tem muitos magistrados que fizeram formação, que trabalham com a Constelação Familiar em várias de família. E tem um êxito enorme em conciliações, né? Que é maravilhoso. Ela está nas escolas, na pedagogia sistêmica, então na formação de professores, na mediação da relação entre família e escola e na saúde e outros lugares. O mais conhecido é o trabalho clínico, digamos assim, entre aspas, que não é bem clínico, mas é essa ferramenta terapêutica, o trabalho com famílias, embora também existam nas organizações, que eu esqueci de falar. Então, no trabalho com pessoas, no trabalho familiar, a gente trabalha de duas maneiras. Ou em grupos, em workshops, e aí a gente se for presenciar agora na quarentena, tudo online, né? Mas antes da quarentena e depois, se Deus quiser, a gente trabalha com workshops. Então, você, por exemplo, vamos supor que você me procurasse e falasse, Ana, eu quero trabalhar uma questão com a minha mãe. Sei lá, qualquer questão, né? Aí a gente tá num grupo de pessoas que você não conhece, que se reuniu ali pelo mesmo propósito, pela mesma intenção, né? E aí eu trago uma pessoa que provavelmente você nem conhecia, do próprio grupo, pra representar você e outras pessoas pra representarem as pessoas da sua família. Então, basicamente, acontece alguma coisa corporalmente, com muito pouca fala, às vezes até sem fala, que as pessoas começam a perceber e começam, eu falo que é um raio-x da alma familiar, sabe? Como se fosse um retrato do que que tá acontecendo na sua família num nível mais profundo do que esse da consciência que a gente tá acostumado. Isso, isso falando pra pessoas que, assim, as pessoas que estão usadas ali no momento, que estão fazendo o papel do familiar, não sabem nada do que aconteceu com a sua família, não sabem da história dessa família. Então, é bem energético mesmo, né? Exatamente. É um campo espiritual, na verdade, né? As pessoas falam, ah, mas é religioso? Mas é espírita, é não sei o que, não. Não é religioso, é espiritual. Mas, ao mesmo tempo, é um campo morfogenético, né? É um campo quântico, onde a gente consegue acessar as informações dos seus familiares, das pessoas conectadas a você. A gente fala, principalmente, da família de origem, né? Família de origem, pais, irmãos, mas também antepassados, avós, bisavós. A gente acessa essas informações. E o que é meio mágico, entre aspas, assim, o que mais impressiona as pessoas é como que um representante que nunca te viu antes, que não sabe nada da sua vida, pode trazer uma informação tão precisa. Às vezes, assume um jeito de falar, um jeito de se portar de um familiar seu que você conhece há tantos anos, há décadas, né? Que faz parte da sua intimidade e que a pessoa nunca viu. Você olha e fala, nossa, meu Deus, é ele, né? Igual. Então, isso é uma coisa que impacta muito as pessoas, né? Mas pode ser feito também individualmente. A gente também faz online, tem outras formas de fazer a constelação, através dos bonequinhos. Você já viu alguma vez? Tem os bonequinhos que a gente pode estar usando, né? Os bonequinhos são o Playmobil, quer dizer, tem vários tipos, né? O mais comum é o Playmobil, só que é um Playmobil específico para constelação, não tem nenhuma figura nele, né? Porque ele é articulado, né? Eu posso até mostrar os meus. Eles conseguem sentar, abraçar, olhar, virar. Então, eles são mais flexíveis. Então, ajuda a gente a representar as relações. Mas, basicamente, a constelação é sobre isso. É sobre o que acontece entre as pessoas da família, né? Porque a gente está acostumado, na vida, a olhar muito para a gente, para as nossas queixas, para as nossas dificuldades. Mas a gente não consegue enxergar o impacto que a gente tem sobre o outro, né? Porque, ah, ele me fez tal coisa, mas o que eu fiz para ele fazer isso, né? Então, olhar o que acontece entre as pessoas é uma potência terapêutica, assim, enorme, que dá muita clareza, que amplia os horizontes, faz as pessoas olharem para os conflitos de uma forma muito diferente, né? Acho que é essa grande contribuição, assim. A gente tem sempre duas possibilidades de fazer as constelações. Uma em grupo, né? Que é, como eu estava contando, com representantes, as pessoas... Tem pessoas que vão porque querem trabalhar um conflito, então elas levam um tema para constelar. E eu também, sabe, Annalisa, a primeira vez que eu vi, eu falei, ah, não é possível. Eu achei isso. Eu fiquei muito incrédula, sabe? Eu falei, eu sou cliente, porque é isso. As pessoas que estavam fazendo o papel do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, tem uma coisa que o meu irmão, que só a gente da família sabe, agora todo mundo vai saber, que é uma dor que ele tem aqui no pescoço, né? Entre a terceira e a quarta vértebra. E foi muito engraçado que a pessoa que ficou no papel dele sentia a mesma dor. É assim mesmo. É chocante, né? É muito, muito. Qualquer pessoa pode participar da constelação? Eu gosto de dizer assim, Annalisa, que a constelação é uma cirurgia psíquica, sabe? Ela é forte e, como qualquer cirurgia, ela tem alguns efeitos colaterais e ela tem contraindicações, né? Então, se você estiver super gripada, você não vai fazer uma cirurgia, certo? Porque você está com a imunidade baixa, não é desejável que você vá passar por uma cirurgia. Então, se uma pessoa estiver desorganizada internamente, eu, Ana, aconselho que ela não constere, porque a constelação desorganiza um pouco as pessoas. Ela é tão forte, ela traz uma informação, que eu falo do nível da alma, eu falo assim para os meus alunos, que eu tenho um curso de formação de consteladores, né? Eu falo para os meus alunos, existe um nível que é o nível da consciência ordinária, que é isso que a gente está conversando, e existe um nível da alma, que a gente não percebe muito nas nossas relações diárias. Mas a gente faz movimentos, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu recebo um casal, esse é um exemplo bem didático, recebo uma mulher falando, Ana, ele não me enxerga, ele não me escuta, ele não está disponível para relação, é uma queixa feminina comum. Aí, quando você põe a constelação, ou seja, quando você coloca um representante para o marido, um representante para ela, às vezes é ela que está de costas para o marido, ela que não está disponível, e às vezes essa informação é um choque, assim, ela fica, uau, porque ela, não é porque ela está de costas, porque ela não quer a relação. Muitas vezes as pessoas não estão disponíveis, porque elas não podem naquele momento, porque elas têm pendências emocionais, porque tem questões da família de origem delas que não foram solucionadas, porque elas estão oneradas emocionalmente com coisas, então elas não têm abertura naquele momento para ouvir o outro, para enxergar o outro, ou até mesmo para a própria relação, até para a maternidade, né? Então, esse nível da alma, ele traz informações que são muito surpreendentes, que são muito impactantes, muito disruptivas, e às vezes a pessoa fica desorganizada. Então, é comum, por exemplo, pós constelação, uma pessoa ficar meio deprimidinha, meio triste, uns dois dias, tem gente que tem sintoma físico, sabe? Às vezes, solta o intestino, tem uma descarga, assim, emocional, de algo que a pessoa viu. Então, não é todo mundo, todo mundo que pode fazer. Se a pessoa estiver muito desorganizada, se ela está num surto psicótico, se ela tem uma doença, se ela está tomando um monte de medicação, fazendo acompanhamento psiquiátrico, se ela acabou de perder uma pessoa, que ela está naquela dor, né? Do início do luto. Nesses momentos, eu não recomendo. Mas, fora isso, em geral, todo mundo pode fazer. e eu faço a partir dos 18 anos, e quando são adolescentes ou crianças, casos muito específicos. Crianças, raramente é necessário que a criança venha. A gente trabalha os pais, porque a criança, ela está dentro do campo e da dinâmica dos pais, né? E adolescentes, às vezes, com permissão dos pais, com a presença da mãe, algumas situações, dá para fazer também. Tá. Outra pergunta que tem aqui é, a gente precisa pedir autorização para determinada pessoa para estar constelando ela? Vamos dizer assim, eu tenho uma situação para resolver com o meu noivo. Eu preciso pedir autorização dele ou não? Não, porque a gente vai olhar para você em relação a ele, e não para ele. Entende? É claro que vem algumas informações no meio, né? Sempre vem. Mas também a gente recebe informações do campo das pessoas o tempo inteiro, não é verdade? Você provavelmente está me vendo pela primeira vez, né, Annalise? Quando você olha para mim, você tem informações sobre mim. Algumas que você vai ter conscientemente, outras que não estão conscientes, mas que você percebe a partir da minha fala, do meu olhar, da minha postura. Então, o tempo todo, a gente está dentro do campo uns dos outros, né? Mas é claro que eu não constelo uma pessoa que não me pediu ou que não está presente. Então, se você tem uma questão, sei lá, com o seu chefe, vamos supor. Você está em uma empresa, tem uma questão da minha empresa, tal, se você tivesse, né? E aí, eu vou constelar a sua relação com ele, como você olha para ele, a sua postura, o que é que você pode mudar na sua vida, porque a gente não muda o outro, né, Annalise? Nem que a gente queira, né? A gente consegue mudar a gente. E as relações mudam por consequência da nossa mudança de postura, né? Tem uma pergunta aqui da Adria do Coração, que ela está, por favor, explica o que é constelar, que é o que a gente está falando desde o início, mas gostaria que eu explicasse para ela novamente. Constelar é quando você tem um tema da sua vida, geralmente um conflito, e muitas vezes as pessoas trazem até conflitos que elas já lidaram em terapia, já tentaram de diversas maneiras, e ou elas acham que não tem solução, ou elas estão muito cansadas de lidar com aquilo, ou aquilo está gerando um sofrimento antigo, né? Há muito tempo, ou uma ruptura, um afastamento. Geralmente as pessoas trazem coisas bastante profundas para a constelação. Então constelar é você pegar o tema de alguém e representar os membros da família que estão envolvidos naquele problema, seja através de pessoas, como representantes, como eu estava contando, nos workshops presenciais, ou através dos bonequinhos. Pode ser online, inclusive. E tem outras técnicas também que eu não vou entrar aqui porque vai entrar numa coisa muito técnica, mas existem outras formas também de representar. Com âncora de solo, com visualização, existem outras maneiras, mas as mais comuns que as pessoas conhecem são essas. Pessoas, no workshop presencial, ou os bonequinhos. Ana, explica um pouquinho para a gente que a gente sabe que não é só o sistema presente agora, tem toda uma ancestralidade atrás da gente que a gente acaba trazendo tudo isso para a nossa vida atual. Na constelação, é possível você resgatar isso e curar algo que foi prejudicado lá atrás? A constelação é para isso. Só que eu vou fazer uma pequena distinção aí na sua fala, tá bom? Eu costumo dizer que a nossa alma é coletiva, né? Então a gente acha, eu gosto de falar, Annalise, que a gente chega no mundo e a gente estivesse estreando numa peça e a peça já está em andamento. Então alguém escreveu essa peça, as pessoas, os atores já estão lá, já aconteceram outros atos, outras cenas, eles já choraram, já brigaram, já fizeram as pazes, já casaram, já descasaram, um monte de coisas já aconteceu e você chega com a peça andando no meio disso. Então nenhum de nós chega numa família e as coisas começam a partir de nós, né? A gente dá andamento a um enredo familiar e assim foi para todo mundo. Então quando eu nasço, quando você nasceu, eu entro em contato com a minha mãe e o meu pai e com os destinos deles e aí destino aqui na constelação não tem a ver com o passado, com o que a pessoa é, não um destino no sentido de futurologia, né? Mas quando eu nasci, minha mãe estava X, estava Y. Ah, o que será que estava acontecendo com a mãe de cada um de nós? A minha mãe estava desempregada? Minha mãe estava feliz? A minha mãe tinha sido traída? A minha mãe separou? Ela foi mais solteira? Enfim, tem N situações, N molduras, né? emocionais, sociais, culturais, que envolvem a vida dos nossos pais, que a gente começa a fazer download, né? Já na barriga da mãe. A gente começa a receber todas essas informações, esses programas sistêmicos, como a gente fala, né? Sistêmico no sentido do sistema familiar. Só que nossos pais também receberam dos pais deles. Então, a gente necessariamente está conectado, né? Através dessas informações ou desses, eu falo desses fios de amor, desse fluxo enorme de força de amor que a gente recebe das pessoas que vieram antes. Há muitas outras pessoas. Muita gente teve que vir e casar e ter filho para que hoje a gente estivesse aqui, né? Então, a gente é muito conectado. Mas a gente cura, a única distinção que eu ia fazer a pergunta que você fez é a gente cura é a nossa história. Só que essa cura, ela reverbera para trás e para frente através do nosso DNA. É quântico, né? Não tem tempo e espaço. Então, a gente fala sete gerações para trás e sete gerações para frente. Aí as pessoas falam, ah, sete porque é místico? Não, é porque se você fizer a conta, né? Do ponto de vista biológico do nosso DNA. 50%, 50% os pais, 25%, 25% os avós, 12,5% e vai indo, a gente recebe o DNA de sete gerações. E a gente vai transmitir para quem tiver filhos para sete gerações adiante. Então, quando a gente faz uma mudança no nosso campo, a gente afeta, beneficia todas as pessoas. Mas a gente cura as nossas questões. A gente não cura lá atrás. Entende? Tá. Tem uma outra pergunta aqui. tem como constelar usando a hipnose? Ai, olha, eu vou te falar uma coisa que eu sou uma pessoa assim, eu fui professora universitária há muito tempo, sabe? Então, eu sou muito rigorosa, assim, com as linhas, com os trabalhos. Não que eu fiz um monte de formações, e é claro que tudo tá em mim, mas quando o meu olhar tá ampliado, né? Eu fui junguiana, eu fiz um monte de coisa, tenho um monte de informações corporais, tudo tá junto. Tô fazendo outra formação, agora bastasse tudo, trauma-terapia. Mas eu penso assim, quando eu vou fazer um trabalho de trauma, eu faço um trabalho de trauma. Quando eu vou fazer um trabalho de constelação, eu faço de constelação. Porque eu vejo que no Brasil a gente tem uma coisa que é boa e é um pouco perigosa. Boa pela abertura do nosso povo, pela nossa receptividade em relação a tudo. Mas um pouco perigosa, porque às vezes as pessoas fazem certas misturas de técnicas que nem é uma e nem é outra, entende? Um dos princípios da constelação é que você esteja consciente e que você acesse essas informações de forma consciente. E necessariamente você já fica com a mente expandida, já fica num estado muito emotivo, né? Então acho que se você trouxer mais a hipnose, eu não sei o quanto que a pessoa consegue tomar das informações que vieram ali, você entende? E nada contra a hipnose, porque eu sei que funciona muito bem, eu conheço pessoas que fazem muito bem, tem muito respeito. Mas eu, Ana, particularmente, não gosto dessas misturas de técnicas, sabe? Eu acho um pouquinho perigoso. Eu tenho no seu momento, né? Quando a técnica no seu momento e na hora é para tudo. Eu tenho muitos comentários aqui que vêm chegando falando sobre o círculo da mulher, o círculo de mulheres. É, círculo de mulheres. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Eu comecei meu trabalho na Alice lá atrás, eu tinha consultório, né? Era psicóloga clínica, Jungiana. E eu comecei em 2003, eu tive uma crise dos 30 anos, não sei se você teve, muitas mulheres tem por volta, Dena. Eu tive uma baita... É, dos 50, né? Dos 50 eu não cheguei, mas acho que vai ter. Mas eu tive uma baita crise existencial por volta dos 30 anos. Logo próximo dos 30 anos. Minha mãe estava com câncer, tinha passado um período muito difícil da minha vida e minha mãe morreu e eu fiz 30 anos e me separei. Tudo junto, assim. Então eu estava num momento muito difícil, apesar de ter... Tinha um sucesso profissional, gostava do que eu fazia, mas eu não estava feliz, sabe? Não estava feliz, não estava feliz. Aquela dor da perda da minha mãe... Eu fui fazer mestrado na PUC de São Paulo e comecei a estudar sobre o feminino, sabe? Estava elaborando a perda da minha mãe, a minha relação com ela, né? Que para uma mulher é tão importante a relação com a mãe. E eu fui estudar. Fui estudar o feminino, mergulhei nisso e aí eu comecei a fazer grupos de mulheres que depois, ao longo do tempo, eu passei a chamar de círculos de mulheres terapêuticos. Então eu faço desde 2003. Hoje eu, na verdade, dou mentoria para mulheres que querem fazer círculos de mulheres, né? Mas desde 2003 eu tenho esses espaços e depois passou para o online, né? A coisa cresceu, né? Graças a Deus, cresceu muito. Mulheres de fora do Brasil, do Brasil inteiro, envolvidas em uma rede grande. Mas eu tenho feito isso, eu tenho escutado mulheres. Eu escutei milhares de mulheres analis, literalmente, sabe? E são espaços de fala, espaços de empoderamento, espaços de partilha, de respeito pela diferença, de reflexões sobre questões da nossa identidade. É sobre isso. Os círculos que eu faço são terapêuticos. São sobre isso. E os que eu ensino também para as minhas alunas. A constelação é... Eu posso falar por experiência própria que é algo muito mágico. Muita gente, quando vai a primeira vez, lógico que vai, né? Um pouco... A gente fica ressabiado, fica pensando assim, ah, o que que vai acontecer? Depois, quando acontece aquela mágica toda, você sai de lá diferente, olhando para as pessoas, né? De uma forma diferente. O que que a gente pode falar para as pessoas que estão agora aqui online, com a gente, para estarem procurando esses tipos de técnicas com profissionais sérios e que possam estar ajudando de alguma forma? Porque a gente sabe que muita gente, parece que virou uma moda, né? Todo mundo fazendo, todo mundo participando, querendo ser constelador, mas a vivência é que realmente me faz consteladora, né? Exatamente. Essa é a minha primeira advertência sempre, né? Procure uma pessoa experiente, né? Porque a constelação, ela não tem um bojo teórico, sabe? Ela nasceu de um trabalho fenomenológico, ou seja, de um trabalho de campo. Quanto mais o Bert Hellinger foi fazendo, mais ele foi colhendo dados e a maior parte dos livros dele, inclusive, são cursos e palestras que ele fez, o que até causa maus entendidos. Maus entendidos, você é o que eu estou falando, certo? Esse plural? Acho que não, né? Mal entendido. Causa um grande mal entendido, muitas vezes, porque as pessoas, às vezes, pegam frases específicas de determinado sistema familiar, de determinada situação em que ele falou para aquela pessoa e querem universalizar aquilo. Que é um dos problemas de quando você está registrando e fazendo livros a partir de uma prática. Então, o que é importante para um bom constelador? É uma pessoa que tem uma grande amostragem, que tem feito muitas constelações. Antes de começar, eu assisti mais de mil constelações. Antes de começar, eu participei como representante, assisti, eu tenho mais de uma formação, fiz um monte de cursos com o próprio Bert Hellinger. Eu fiz os seminários que ele fez aqui no Brasil, quando ele vinha, que foi um presente. Mas com os alemães e com tantos outros, com brasileiros. Então, essa prática, essa repetição, estar no campo torna um constelador experiente. Mas tem muita gente boa, experiente no Brasil e como todas as técnicas e tudo mais, tem gente fazendo besteira, né? Então, a gente tem que ficar atento. Eu diria para as pessoas, que o que eu acho fantástico nas constelações é que é uma... Eu falo que é a terapia do novo mundo, assim. Porque é uma terapia que não depende única e exclusivamente da interpretação do terapeuta. Então, não depende do terapeuta dizer o que ele acha sobre a nossa vida, o que ele pensa. Porque quando a gente depende disso, nas outras técnicas, você depende da qualidade do terapeuta muito. Não que na constelação você não dependa, mas na constelação tem um algo diferente. que a pessoa recebe diretamente do campo dela algumas informações. Isso é o que impacta tanto as pessoas, sabe? Eu me lembro da primeira constelação que eu fiz, Annalise, a minha mãe já tinha morrido, né? Porque como eu contei, foi aos 30 anos e foi depois disso que eu fiz a primeira constelação e tinha uma menina que foi representar a minha mãe, mais nova do que eu, novinha. De repente, eu olhei para os olhos dela, assim, me conectei com o amor da minha mãe e eu recebi, eu entendi o movimento de toda uma vida da minha mãe, assim, em alguns minutos, de um jeito tão impactante que eu não conseguiria acessar esse tipo de informação na psicoterapia. Então, não se trata de dizer isso é melhor, isso é pior. São instrumentos diferentes que levam a gente para lugares diferentes da alma e da psique humana. A psicoterapia nos ajuda com muitas coisas. a constelação consegue permitir que você vá num nível profundo da alma e que a pessoa diretamente tenha acesso a isso. E isso, acho que é o que promove tantas mudanças e, às vezes, de uma forma até rápida, surpreendente para as pessoas. Isso é que impacta as pessoas. Acho que é isso. É muito engraçado esse movimento que acontece depois de você fazer a constelação, participar da constelação, um movimento muito lindo. Tem uma pergunta aqui. na nossa alma e também nas pessoas ao nosso redor. Tem uma reverberação do nosso sistema familiar. A Lígia Menezes Lima fala o seguinte, minha mão sempre escondeu o passado dela. Por quê? Deve ter muita dor. Eu vejo que quando as pessoas criam segredos de família, tabus, por exemplo, sobre alguém que se matou, sobre alguém que foi embora, sobre um filho fora do casamento, loucura, drogas, essas coisas mais difíceis de se lidar, eu olho para isso como um movimento de dor. Acho que toda evitação, toda vez que a pessoa não quer olhar, rejeita algo, não quer falar, quer pôr uma pedra, ela tem uma ilusão de que fazendo isso vai doer menos. ou fazendo isso ela vai conseguir não entrar em contato. Ela pode mesmo conseguir fazer uma coisa que na psicologia a gente usa um termo técnico que é dissociar. Dissociar é quando a pessoa nega, nega tanto que ela não entra em contato com aquilo. Só que... Ou ela exclui, né? Ela tenta excluir e ela excluir. Exatamente. Através das constelações familiares a gente percebe que isso é uma exclusão e que todas as vezes tudo aquilo na vida que eu excluo tem poder sobre mim. Ou sobre mim, ou sobre meus filhos, isso vai aparecer de alguma maneira na minha vida. Então todo o trabalho da constelação é um trabalho de inclusão. É um trabalho de olhar para essas coisas que foram excluídas, rejeitadas e nos ajuda, né? Nos dá... Nos organiza e nos dá estrutura para olhar para isso de uma outra maneira, né? Lani, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Espero que possamos em breve estar conversando mais, trazendo mais informações para as pessoas, para quem está acompanhando aqui a gente. Tá bom? Fica aqui. Muito obrigada. Muita luz na sua vida, mais sucesso, muita luz, muita alegria, muito crescimento para esse trabalho lindo que você está fazendo. Obrigada, amém. Um beijão para você. Um beijo. Um beijo para todo mundo aí que estava ouvindo a gente. que você... Um beijo para você.